Aí o Canóbio vai tentando dar um show ali pela direita, pra cima do Matheus Bahia, caneta bonita do Uruguaio! E depois o Matheus Davó veio pra travar a bola pro Atlético. Ficou sentindo o Uruguaio. Passamos dos 40 minutos mais uma vez. O que fez o Canóbio, hein? Pra cima do Matheus Bahia e Pedro Moran? O Netinho é sempre bom de ver, né? Foi pra cima o Canóbio, apareceu no primeiro tempo. Jogador que vem sendo importante, contribuindo bastante pro Atlético Paranense. Mas apareceu pouco no primeiro tempo, agora apareceu.